E aí galera, boa tarde! Mais um efeito marmore aqui finalizado Esse efeito marmore aqui eu fiz na cor granizo Show de bola! E essa aplicação aqui, eu gosto de fazer essa aplicação Porque ela é na diagonal Não é aquela aplicação mesclada, igual os outros Isso aqui é diferenciado, os clientes estão gostando muito Estou usando muito essa técnica Que lembra um pouco o estuco também E é isso aí, olha o brilho aí que está aí do marmorado Cliente, gostou muito Essa já é a terceira parede que eu faço na casada do cliente E é isso aí, olha, com a decoração Meu Deus, destaque, show de bola! Olha o destaque da moldura do espelho Juntamente com o buff, digamos assim Que eu não sei como é o nome disso aí Mas é isso aí, olha Show de bola! E aí? Beleza! Show! Tá bom!